Salve pessoal, eu sou o Marcelo Gopi, estando aqui, voltamos no lugar da silapa, vamos ver se nós pegamos uma silapa hoje Viemos do mundo aqui dia 2, pegamos bastante silapão, vamos ver se nós pegamos uma silapa hoje para estar mostrando para vocês Hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro, vamos ver se nós pegamos mais uma silapa para estar mostrando Deus abençoe vocês, tchau, obrigado e aperta no vermelho, já já tem silapão na linha Olha aí o lugar, é, é Adão do Tietê E vamos ver se nós arrancamos os peixes para estar mostrando aí pessoal Deus abençoe vocês, tchau, obrigado e aperta no vermelho Olha o prudeiro aí pessoal, olha o peixinho aí pessoal Ô bruta, aí pessoal, paraíso da silapa Está ventando hoje pessoal, mas vamos ver se nós dá o mesmo resultado que deu esse domingo agora Já veio mais um Primeira que vai chegando É muito grande não, mas já Aí pessoal, vai brilhando Está demorando É muito grande não, mas ela caiu Mas ela caiu E aí pessoal, uns valzinhos 16, camarão Precisa mais do que isso Linha 37 Larinha de 5 metros Aí pessoal, ó Abrigona pessoal E aí, trem Que aí, ela começa a brigar Aí pessoal Isso é legal E aí, brancona Gostou a sua cara Primeira do dia Olha Mostra a cara Mais uma pra mim Hoje vai ser bastante pessoal Vai ser churro Deixa paraíso Para que ela veja a claridade Aí ela começa a brigar mesmo Ai brancona, cadê você? E aí pessoal A bruta aí pessoal E aí pessoal Não é da grandona não Mas já Já dá uma diversão Aí ó É da branca Tem muitas lapas aqui pessoal E vamos que vamos Vamos atrás de mais E está começando agora Acabei de chegar no ponto Está demorando Mas ela saiu A branca A famosa branca E vamos ver se não é pega mais pessoal Hoje o dia promete Aí lugar abençoado aí ó Está demorando Roberto Mas saiu Roberto Está demorando Olha esse lapo aí pessoal Lapinha aí Vai sair as grandes não Pessoal Dá para levar Fazer um frito pessoal Lapinha Vai sair as grandes não Pessoal Demorando Demorando Aí saiu Aí saiu Lugarzinho 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 Abençoado por Deus Lugar da silápia Ô bruto Olha o azulzinho aí pessoal Tamanho do bichão Olha lá Olha lá Vai brigando Briguento Bruto Olha o azul aí Ficou na onde Ficou na onde bichão Explode por cima da água Vé Água Estava demorando Roberto Mas saiu Ae bonito Ae bonito Ae Ae Puto Cruel Azulzão Deu trabalho hein Precisa que ela maior E vamos atrás dos grupos Roberto Já que pegou aqui não escapava nunca Porque o azulzinho desse que ele é fatal Pegou cruelmente Roberto Tava demorando Ele saiu Eu pensei que fosse maior cara Pelos puxão que ele tava dando Você viu Por isso que tem uns que quebra a linha Roberto Vê o lento né Demorando Ele saiu Ae Me Compruntei Quero Seis Compruntei Quero Compruntei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto